Eu quero tanto te encontrar agora A saudade está me machucando Ouvir de novo a sua voz macia E como mágica, vivo me curando Estou no meio de um vazio imenso Eu quero ver o brilho desse seu olhar Sentir o quente do seu corpo lido E o seu toque que me faz delirar Ficar de frente pra você Nos meus braços te envolver E no fundo te dizer assim Eu te amo, eu te quero, te preciso Eu não consigo ficar longe de ti Eu te amo, te desejo aqui comigo Só assim eu me sinto feliz Oh, que saudade de você, meu amor Que saudade de você, meu amor Você é parte viva dos meus sonhos Por isso eu vindo a sonhar Enveredamos no mesmo caminho Você é o sol que vem me clarear Ficar de frente pra você Nos meus braços te envolver E no fundo te dizer assim Eu te amo, eu te quero, te preciso Eu não consigo ficar longe de ti Eu te amo, te desejo aqui comigo Só assim eu me sinto feliz Eu te amo, eu te quero, te preciso Eu te amo, eu te quero, te preciso